A TV Portugal deseja-lhe um Feliz Natal. TV Portugal, reportagem. Boas festas. O Natal costuma ser a festa da família, mas para mim é uma época que apela muito à solidariedade e ao amor que está dentro de nós. É o período em que nós podemos refletir sobre o melhor de nós e o melhor que temos para dar aos outros. Desejo a todos um Feliz Natal e solidário. Se puder, ajude alguém mais próximo de si e vai ter um Natal muito mais feliz. A TV Portugal deseja-lhe um Feliz Natal. TV Portugal, reportagem. Boas festas.